Ei, aqui é o Noide e hoje é dia de top 5 cenas bizarras das novelas dos anos 90. Solta a bagaça! Não é novidade pra ninguém que as novelas são de extrema qualidade e é sucesso no mundo inteiro, isso ninguém nega. Mas, claro, até mesmo as boas novelas tiveram cenas bizarras, estranhas, no mínimo, esdrúxulas. E foram 5 cenas dessas que eu separei aqui pra vocês das novelas que passaram lá nos anos 90. Então, solta essa bagaça! Começando com a personagem mais antológica da teledramaturgia... 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 Teledramaturgia mundial! Sim, estou falando de Paola Bracho. Sim, a mulher que roubou todas as cenas na novela mexicana Usurpadora. Eu chegaré com um disfraz Distinto em color Afinal, quem não se lembra da risada maléfica dela? Hum, hum, hum... Mas não é disso que eu vou falar, e sim da cena do segundo acidente de carro dela, que a cena em si é boa até, tirando essa explosão bizarra, parece que instalar uma C4 no carro, mas a cena é muito boa, muito legal. O bizarro mesmo é quando aparecem dois caipiras ali pra ajudar a ouvir o que tá acontecendo e começa a soltar a palavra compadre umas 50 vezes, pra ver se eles convencem a gente que eles são compadre. Olha, compadre, uma mulher ali, está viva? Não, compadre. Tinha mais uma pessoa, compadre. Eu tenho a impressão que deve ter se queimado dentro do carro, compadre. E aí o mais bizarro, eles ouvem o barulho da ambulância e correm, como se ele fosse culpado pelo acidente. Dá uma olhada aí. Olha, compadre, aí vem a ambulância, compadre. Venham, venham, aqui tem mais uma. Vamos, compadre, vamos, corre, corre. É claro que não poderia faltar nesta lista um dos personagens mais bizonhos das novelas, o Reginaldo, que representava os góticos ouvidores de The Kier, que tomam vinho. Tudo bem que os góticos de verdade não gostaram muito dele, mas ele representou os góticos, vai. Já seria no mínimo estranho se ele passasse a pegar flor deixada pela amada dele no chão, mas até aí tudo bem. Ou então, quem sabe, cheirar os cabelos da escova dela. Tá meio estranho. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, alguma coisa está fora da ordem. Mas a cena bizarra mesmo é da mercearia. Quando ela pega e joga um pedaço de pão no chão, ele vai lá, pega o pão e guarda. E o pior, ele passa o resto dos capítulos contemplando aquele pão no quarto gótico dele. Gosto de ficar no canto, não falo, não vou em festa. Quero na Ifap, não vou porque não quero. Se tem uma novela que imitou de verdade nos anos 90, essa novela é Vamp. Ela misturava coisas macabras com muito bom humor, realmente uma novela muito boa. Mas claro que isso abriu brecha para cenas, no mínimo, esdrúxulas, eu diria. Como, por exemplo, uma das que mais me marcou, A Morte de Matosão. As atuações são ótimas. Para com isso, imediatamente. Ah, o bravo Capitão Jonas. O Vlad vai adorar saber que eu acabei com você. Tenho mais um passo. Que bobagem, Capitão. Balas de revólver não me afetam. Peraí, põe de novo essa parte. Que bobagem, Capitão. Balas de revólver não me afetam. Mas as de pradas, sim. Principalmente, se atingirem o coração. Sério, cara, eu poderia passar a noite inteira assistindo essa cena Outra novela mexicana no nosso top 5 bizarrices em novelas Sim, Maria do Bairro, esse clássico que estreou em 1997 Aqui no Brasil e foi reprisado um milhão de vezes Nossa cena começa numa treta entre Oswaldo e Soraya Montenegro Que também tem uma arma na mão e quer aceitar o coração dele Mas a coisa afinal fica muito boa lá pro lado dela E não me importo mais com a cadeia, nem com a morte Nem com nada Bom, mas antes de prosseguir, uma pausa Reparem bem na Soraya Cabelo bem preto no ombro Beleza, solta aí Nada Me solta, me solta, maldito jornalista Mas tem que soltar, me solta Pausa aí, olhem quem está caindo da janela Um homem, aparentemente um homem loiro Acho que os caras contrataram um dublê que é justamente o oposto Da Soraya e da personagem, né? Impressionante Eu adoro essa cena Em primeiro lugar das cenas mais bizarras das novelas Uma ironia do destino Já que a novela é um dos maiores sucessos da década Sim, estou falando de pedra sob pedra Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar Atenção porque essa cena é chocante Basicamente um tutorial de como comer uma flor Sério Peguem a sua flor Levem a boca Abram a ditacuja Em caminho A O Pestilo da flor Até a ponta da sua língua Põe-o entre os dentes E vamos dar A primeira Mordida Agora reparem como é convincente a cena em que elas mordem a flor Nada de mordidinha Vamos dar um mordidão É um É dois E é três Pois é, olhando essas cenas aí das saudades de quando as novelas eram realmente boas de verdade, né? Aproveitando, deixem nos comentários qual foi a cena mais bizarra ou o que mais te amedrontou quando você era criança nas novelas antigas Que eu quero saber a sua história Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui e fui! Obrigado!